Música Quais tipos de planos a Multiclique Brasil oferece? Plano Bronze Taxa de adesão no valor de R$ 60,00 Não gera nenhuma bonificação, ou seja, você não terá rendimento sobre o valor pago na taxa de adesão. Com o Plano Bronze, você se posiciona na rede e pode fazer o upgrade para outras assinaturas. O que é o derramamento? O derramamento ocorre quando patrocinam novos franqueados, que se posicionam abaixo de você em sua rede. Plano Prata Pagamento anual no valor de R$ 600,00 e recebe um escritório virtual. Recebe R$ 40,00 por semana se forem compartilhados e validados todos os banners disponibilizados no escritório virtual. Plano Ouro Pagamento anual no valor de R$ 2.750,00 e recebe um escritório virtual principal e mais 4 escritórios adicionais. Recebe até R$ 200,00 por semana se forem compartilhados e validados todos os banners disponibilizados em seus escritórios virtuais. Escritório adicional Escritório adicional Só pode ser adquirido se o seu plano for prata ou bronze. Pagamento anual no valor de R$ 540,00 para cada escritório virtual adicional. Recebe R$ 40,00 por semana se forem compartilhados e validados todos os banners disponibilizados no escritório virtual. Pagamento anual no valor de R$ 1,00 por semana se forem compartilhados e validados todos os banners disponibilizados no escritório virtual. Pagamento anual no valor de R$ 1,00 por semana se forem compartilhados e validados todos os banners disponibilizados no escritório virtual.